Desde o primeiro dia em que a gente se viu Impressionante a química que nos uniu E o tempo foi tornando tão intenso o nosso amor Faróis iluminavam o meu coração Feito faísca que virou uma explosão E o tempo foi tornando tão intensa a nossa paixão Tem magia o teu sorriso encantado Com você tudo é tão bom Não tenho medo de dizer que é amor Quero ouvir vocês Fui feio pra você Você nasceu pra mim É o coração É o coração que diz assim Amo até seus defeitos Imagine os beijos Já tomou conta de mim Fui feio pra você Você nasceu pra mim É o coração que diz assim Amor não tem mais jeito Te tatuei no peito Te tatuei no peito Pra sempre tá grudado em mim Amor não tem mais jeito E foi assim que a nossa história começou É isso aí Quer ver, ó Pode cantar, pode cantar Tá sofrendo por mim Tá sofrendo por amor Porque não joga fora Vem correndo Vem depressa pro meu coração Não se entregue a essa tristeza Que te apavora Vem comigo Vem viver uma nova paixão Seu caso acabou Não tem mais amor Não faz mais sentido Viver ao lado dele Tentar transar com ele Porque não está comigo Mas quando vem a tona Sou eu quem você chama Não posso aceitar Decida a sua vida Encontre uma saída Que eu tô louco pra te amar Quem sabe canta, senhor Vamos que vamos, vamos que vamos Quero ouvir, quero ouvir Não venha com desculpas Pra me enganar Pois você Não me enganou A te perguntar Tá sofrendo Tá sofrendo Vem correndo Vem depressa Pro meu coração Não se entregue a essa tristeza Que te apavora Vem comigo Vem viver uma nova paixão E tá sofrendo Por amor Porque não joga fora Vem correndo Vem depressa Pro meu coração Não se entregue a essa tristeza Que te apavora Vem comigo Vem viver uma nova paixão Uma nova paixão Faz barulho aí Muito bom Vem viver uma nova paixão Vem viver uma nova paixão Vem viver uma paixão Vem viver uma paixão